Olá, muito boa noite no Jornal da Amazônia desta terça-feira você vai ver Ministério Público de Rondônia proíbe a prática de carteiradas em casas noturnas. No Acre, a Secretaria de Saúde quer contratar médicos brasileiros formados no exterior. Em Roraima, a Assembleia Legislativa cria a CPI da Telefonia para investigar os serviços das operadoras e você vai ver também. O Tribunal de Justiça de Rondônia concede habeas corpus a vereadores acusados da Operação Apocalipse. Após 65 dias presos, vereadores Marcelo Reis e Eduardo Rodrigues retomam atividades parlamentares. O Fórum Mundial dos Direitos Humanos é lançado em Manaus. Os assuntos discutidos nesse encontro serão levados para o Fórum Mundial, que acontece em dezembro, em Brasília. Policiais civis recebem capacitação especial no Amazonas. Policiais civis do Amazonas serão capacitados para atendimento a mulheres vítimas de violência. Manaus recebe a segunda edição da temporada de luzes no centro. Nesta edição, alguns monumentos históricos foram selecionados para receber uma iluminação especial. O Jornal da Amazônia está no ar. A Defesa Civil de Manaus realiza até o dia 12 de setembro curso básico de prevenção a desastres. O curso reúne servidores da Defesa Civil de Manaus, tanto dos municípios quanto da região metropolitana e do estado. Prevenir desastres em decorrência de chuvas, das cheias e estiagem dos rios é o trabalho desenvolvido pela Defesa Civil do Estado. Porém, é necessário ter estudos avançados em relação às áreas afetadas. É isso que a Defesa Civil de Belo Horizonte já desempenha. São projetos voltados à prevenção de desastres e resposta rápida. E Manaus segue o exemplo da capital mineira. Só que a gente está procurando alimentar o banco de dados para que Brasília também enxergue o estado do Amazonas e Manaus como um setor de problemas que tem que também ser olhado, ter uma visão de cultura preventiva. A ideia justamente foi essa, trazer para cá, para que a gente possa ter, captar um pouco desse conhecimento e adaptar aqui as nossas ações em nível nacional. O curso, além de capacitar os servidores que atuam na área de prevenção, será uma oportunidade de Manaus trocar experiências com Belo Horizonte. Vamos mostrar as experiências de Minas Gerais, os nossos desastres que nós tivemos, tanto em todas as áreas, mas principalmente com a ação do período chuvoso, que também é um problema que afeta todo o Brasil, quando você tem um período chuvoso. E os municípios precisam estar bem preparados, bem focados nas ações de prevenção e preparação, porque quanto melhor ele estiver, menos ele vai ter responsabilidade e dificuldade nas ações de resposta. Somente este ano, no bairro Mauazinho, localizado na Zona Leste, aconteceram três desabamentos. Um deles com vítima fatal, uma criança de apenas cinco anos de idade. O curso visa evitar que casos como esses voltem a acontecer em Manaus. Com esse curso, nós vamos ter mais capacidade para orientar as pessoas, né? Porque tem muita gente que às vezes chega no bairro, não conhece a realidade, vai fazer casa na área de risco, né? Enquanto a gente está lá com esse curso, a gente vai orientar as pessoas para não fazer casa nessa área. Manaus recebe a segunda edição do projeto Lugares, que o dia não me deixa ver, realizado pela Companhia de Ideias, em parceria com o ponto de cultura Casarão de Ideias. Alguns locais foram escolhidos estrategicamente para facilitar o acesso à população. Muitas pessoas passam pelo centro da cidade e não percebem as belezas dos casarões antigos. A temporada das luzes, no centro de Manaus, reforça os traços e formas dos edifícios. A ação tem como objetivo despertar a atenção da população para a preservação e revitalização dos patrimônios históricos. Eu mesmo, como pedestre que passo aqui, uso o centro diariamente, eu mesmo não tinha me dado conta do valor histórico do centro da cidade. E com esse destaque que o Casarão de Ideias está promovendo, na pessoa do João Fernandes, as pessoas ficam mais curiosas a buscar informações sobre a história do Amazonas, da cidade de Manaus. O projeto revela os valores sociocultural e histórico da cidade. Através de uma iluminação cênica, os monumentos passam a ganhar vida. É um projeto que chama a nossa atenção, que chama o nosso olhar. E aí para uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, e as pessoas começam a se importar com as coisas. Aí começam a pensar e começam a falar, mas por que isso está abandonado? Então, quer dizer, o abandono, ele é visível com a iluminação. Cada detalhe dos monumentos foram fotografados pelos curiosos que passavam pelo local. Para muitos, essa iniciativa é uma oportunidade de conhecer um pouco da história arquitetônica desses patrimônios. É uma grande responsabilidade o critério da cultura e da identidade de um povo, de um país como o nosso, que é continental. O projeto, intitulado Os Lugares, que o dia não me deixa ver, acontecerá durante todas as segundas-feiras do mês de setembro, sempre a partir das 18 horas. O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima vai montar posto itinerante para recadastramento biométrico. O posto vai funcionar no Hospital Geral de Roraima. A repórter Elaine Tavares tem os detalhes. Olá, boa tarde. O TRE instalou hoje um posto para o atendimento, para cadastrar a biometria daquelas pessoas que ainda não procuraram o serviço. O objetivo é atender as pessoas que trabalham na unidade hospitalar, como também os acompanhantes e as pessoas internadas. Eu vou conversar agora com o secretário de Tecnologia da Informação do TRE, Marcelo Alt. Qual é o principal objetivo da instalação desse posto? A Justiça Eleitoral se preocupou com essas pessoas que têm essa impossibilidade mesmo de comparecer até aos postos de atendimento ordinário. Então, estamos fazendo esse atendimento no HGR. Infelizmente, não podemos abrir para o público externo, porque é uma instituição de saúde. Então, ficaria complicado esse trânsito de pessoas. Mas estamos atendendo, fazendo a biometria, os pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde dessa instituição. Certo. O posto começou hoje e vai até quando? Até dia 13 de setembro. E depois a gente pretende ainda fazer atendimento semelhante em outras instituições de saúde, instituições de assistência a idosos, tendo essa mesma finalidade. Aquelas pessoas que não têm como se locomover, porque o eleitor que não fizer seu recadastramento terá o título cancelado. Tem uma meta aí de quantas pessoas já foram atendidas com o serviço? Sim, já atendemos mais de 119 mil eleitores na capital, mas ainda faltam 65 mil eleitores, que precisam comparecer com urgência. Pedimos que o eleitor não deixe para... Nesta terça-feira, policiais do Amazonas recebem capacitação para dar atendimento a mulheres vítimas de violência no Estado. A capacitação ocorreu na manhã desta terça-feira no auditório da Assembleia Legislativa do Estado. Durante o evento, a participação da doutora Márcia, delegada titular da Delegacia da Mulher em Brasília, onde policiais civis já foram capacitados. O principal é sensibilizar esse policial, realmente para a relevância do tema e a importância da atuação dele. Naquele momento que a mulher chega na delegacia, é que é possível colher todas as provas que são imprescindíveis à condenação daquele criminoso. O evento começou com a palestra sobre a política para as mulheres. Para a deputada Conceição Sampaio, essa capacitação deve ser intensificada para melhorar o atendimento na delegacia. Nada melhor do que preparar todos os agentes que vão trabalhar na aplicação da lei. O que nós queremos lembrar é que essa campanha faz a diferença. A capacitação surgiu da necessidade de atendimentos especializados a mulheres vítimas de violências aqui no Estado do Amazonas. Na delegacia da mulher, o atendimento psicológico é importante. Para o psicólogo Sandro, 90% das mulheres atendidas hoje pedem ajuda também para seus companheiros. Ele viabiliza todas essas necessidades naquele momento da crise que ela acabou de sofrer a violência. Sem falar da questão psicológica que é fundamental naquele momento. O Serviço de Apoio Emergencial faz esse acolhimento dessa mulher nesse momento. O Ministério Público Federal de Rondônia proíbe a prática da carteirada. Os proprietários das casas noturnas receberam a recomendação de não aceitar as carteiradas dos servidores públicos. A famosa carteirada em casas noturnas, espetáculos e shows musicais é motivo de polêmica. O problema é que muita gente se prevalece da função ou profissão que exerce para não pagar entrada nesse tipo de evento. A situação é tão delicada que virou o assunto no Ministério Público Federal de Rondônia, com o desdobramento de um inquérito civil que apura situações envolvendo servidores públicos. Na investigação, consta que é prática comum a utilização de identidades funcional, principalmente por agentes da Polícia Federal e agentes penitenciários federais, para não entrar na fila, não pagar entrada ou até receber outras cortesias. Os procuradores da República alertam que entre os deveres fundamentais do servidor público previstos no Código de Ética, está o de não exercer a função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público. A carteirada pode configurar prática de crime e improbidade administrativa por parte do funcionário público. Os empresários que contribuírem para essa prática também podem ser penalizados. E veja a seguir, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia concede habeas corpus a vereadores acusados de envolvimento na Operação Apocalipse. E ainda, disponível nas unidades de saúde de Macapá, a vacina contra a catapora. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia Obrigado.